Olá meninas, vim pra mais um vídeo, vim falar um pouco da minha cafeteira, é a Nescafé Doce Gusto faz algum tempo que eu tenho ela, tá até meio... preciso limpar ela aqui eu vim mostrar pra vocês que eu vou fazer um café e vim dar a dica pra vocês dela, tá? essa daqui é a vermelhinha, ela tem um design bem diferente que parece um robozinho pra mim parece um robozinho, atrás dela aqui tem aonde põe a água, tá? tem a altura máxima da água, geralmente você tem que pôr água filtrada, é o recomendado aqui você levantando, ó, tem aqui aonde põe a água, que libera a água, né? ó lá, tem o encaixe, aí você é só encostar aqui que vocês conseguem encaixar voltando meninas, eu tive que dar uma pausa com o nenê, tá chorando ali falando sobre ela aqui, aqui tem um botãozinho, eu já já mostro pra vocês aqui, meninas, voltando a falar delas, meninas, então aqui você aperta o botão tem que esperar ele parar de piscar, que significa que ela já tá quente pra poder usar, tá? enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui tem essa tampinha essa tampinha você levanta pra poder conseguir tirar o compartimento aqui de colocar o café, tá? é esse aqui, ó, é esse cápsulo aqui de café doce e gusto, expresso, tá? ela vem assim vem em umas caixinhas se eu não me engano é que já acabou, só tem essas duas aqui tem de caputino, tem de chocolate, que é o Nescau e essa aqui é o café expresso normal, tá? aí você coloca aqui dentro do compartimento e encaixa na gavetinha abaixa até furar, que a agulha vai furar vocês não podem ficar tirando toda hora, tá? porque se furar, é... vaza é... ficar furando toda hora, vaza, tá? então, fura só uma vez aqui, como já tá verde, aqui já esquentou e... só um minutinho que eu vou pegar a xícara, tá? colocando a xícara, como já tá quente aqui é pra... pra gelado, tá? o azul é pro lado gelado e o vermelho é pra sair quente, tá? pra... na... ela não é automática agora já foi lançada automática então você tem que parar na medida do café porque senão o café fica ou fica fraco demais ou forte demais, tá? oi amor, mamãe tá aqui falando pras meninas, tá? ela é da marca Arno vamos lá, ó vocês puxam pro lado ela vai ligar e vai sair o café aqui quente, tá? aí, quando tiver bom é pouco café, tá, meninas? vocês já para porque senão fica fraco, tá? eu até deixei passar um pouco mais aqui, tá? vai ficar um pouquinho mais fraco eu não gosto do café também muito forte aí fica assim vocês esperam parar de pingar pra vocês é... tirar a cápsula pra jogar fora é só levantar aqui que ela também já vai parar de pingar ó lá, parou aí vocês vêm tira e joga fora cuidado que ainda fica um pouco de água ali dentro ó lá o furinho e queima a mão, tá? aí vocês quando vocês utilizarem pra café pra chocolate ou alguma coisa vocês não deixam isso aqui dentro do do compartimento aqui, tá? muito tempo porque o leite ele endurece e esses dias eu esqueci tá até sujo aqui também de leite que já utilizei, ó esqueci essa cápsula do leite aqui então deu uma entupida na agulha que fura o café aqui tá a agulha, ó cuidado também que é quente e fura o dedo, tá? quando levanta ela sobe tá vendo? aí depois quando abaixa fura o café fura o sachê a cápsula ela entope, tá meninas? então na hora que vocês terminarem de fazer vocês já tiram porque senão a sujeirinha da cápsula entope a agulha ali e depois não sai o café espero que vocês tenham gostado da resenha ela é uma boa é uma máquina muito boa só é caro as cápsulas em torno de 19 a 28 reais cada caixinha depende da caixinha também o mais em conta é o café expresso e vocês tem que pôr açúcar as cápsulas não vêm com açúcar, tá? vocês põem açúcar do gosto de vocês e tá aí a dica da minha da minha cafeteira expresso, tá? espero que vocês tenham gostado da dica deixa eu mostrar aqui pra vocês também essa parte aqui ela sai, tá? que é pra você lavar ou aumentar aqui, ó cada um tem uma posição essa gradinha aqui também sai, ó pra lavar é muito bonitinha eu super recomendo essa aqui foi um presente do meu marido pra mim, tá? espero que vocês tenham gostado da dica e se gostou deixa o joinha agora eu vou tomar o meu café um beijo pra todos e até o próximo vídeo tchau tchau